Música Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é final com rainha. Vamos lá. Aqui segue a mesma lógica da final com torno, porém a rainha tem uma vantagem, pois o rei nunca chegará perto para poder capturá-la, pois o rei entrará em xeque. Então vamos lá, eu vou jogar aqui contra o computador e irei fazer os lances mais intuitivamente, não preocupando com as melhores jogadas. Então a vez é das brancas e o computador vai tentar se defender o máximo que ele pode. Não necessariamente eu vou encurralá-lo na última fileira, pois eu não sei como o computador vai se comportar perante essa posição. Pode ser tanto nesse canto ou no canto da última fileira. Provavelmente será em um desses dois cantos aqui. Então vamos lá, vou jogar aqui. Vou fazer um lance, o rei vai calcular as possibilidades, o computador está pensando, demora um pouquinho, porque ele vai pensar as melhores possibilidades. Fez um lance, eu vou também limitar ele mais um pouquinho, dentro desse quadrado, ele está pensando. Então eu já reduzi bastante o espaço dele, ele está dentro desse quadrado aqui. Ele tentará se afogar e eu vou conseguir capturar o rei dando um checkmate. Vamos lá, computador, anda logo. Pronto, agora eu vou ter que apoiar com o rei. Mesma coisa. Opa, subi um pouco. Apoio, apoio, também. Agora eu vou ter que apoiar com o rei. Também temos que apoiar com o rei. Pronto. Chegou na última fileira, vou delimitar o mate. Coloco a rainha aqui, eu não preciso me preocupar com ela. Rei aqui. Já posso dar o checkmate. Colocando a rainha na frente do rei, sendo protegido pelo meu próprio rei. Checkmate, fim de jogo. Então, o computador até pensou bastante, fez alguns lances aqui, mas com a rainha fica muito fácil. Você delimita o espaço bastante e não precisa se preocupar com a captura do rei pela rainha, que ele nunca vai poder chegar perto da rainha para poder capturar. Outra questão é ficar bem atento ao afogamento, pois caso a rainha, às vezes, deixe o rei em uma posição aqui no canto e a rainha ficando por aqui, vai afogar o rei e não vai dar o checkmate. Então, é só ter cuidado mesmo para não afogar o rei e ir apoiando sempre com o seu rei. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.